O Saber Direito desta semana é sobre prisões cautelares e lei antiterrorismo. Apresenta impressões processuais da lei antiterrorismo, noções de prisões cautelares, prisão temporária, prisão temporária e lei antiterrorismo e atualizações para provas e revisão. O professor é o advogado Gabriel Cortes, agora no Saber Direito. Olá, telespectadores do Saber Direito da TV Justiça. Vamos agora para a nossa segunda aula. Estaremos descrevendo sobre as prisões em si e, especificamente, acerca das prisões cautelares. Partamos, portanto, para o conceito de prisões. Eu gosto bastante do conceito do professor Renato Brasileiro de Lima. O professor Renato Brasileiro, ele vai descrever que prisões trata-se da privação da liberdade de locomoção. daquele que for pego em uma situação de flagrante, aí entra, prisão em flagrante, ou que seja em uma situação que permita a decretação de uma preventiva ou de uma temporária, através da reserva de jurisdição de uma necessidade, decretação judicial, como também daquele que se vê condenado, através de uma sentença penal coordenatória, com trânsito em julgado, ou através de um acórdão submetido a recurso julgado por um colegiado, conforme apontaremos novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Esse é o conceito que eu entendo mais interessante acerca de prisões, mais completo. Prisão é a privação da liberdade de locomoção, de alguém pego em situação de flagrância, prisão em flagrante, ou que seja pego também através de uma decretação de preventiva temporária, medidas de prisão cautelar, ou que tenha uma sentença penal coordenatória com trânsito julgado contra ele. Ele vai ter sua liberdade cesseada nessas condições. E a prisão em flagrante, por ser uma situação de flagrância, não necessita de autorização judicial. Apenas depois precisará de uma convalidação judicial. Também iremos descrever sobre as prisões e audiência de custódia e a convalidação judicial e os seus prazos. Diante disso, vamos aqui às espécies de prisão e, antes de tudo, descrevendo acerca da sua excepcionalidade. Prisão sempre tenha na sua cabeça, que é uma medida excepcional, aplicada apenas em situações em que se fizer estritamente necessária. E há várias formas de prisão. Há as espécies de prisão, que é a prisão pena, a prisão extra-penal e as prisões cautelares, que nós despenderemos um pouco mais de tempo. Primeiro, vamos falar das prisões extra-penais. As prisões extra-penais, elas têm como suas subespécies a prisão civil e as prisões militares. As prisões civis são aquelas tidas como um devedor inescusável de alimento e apontado também na Constituição do depositário infiel. Mas, na verdade, a Constituição não estava prevendo ali estritamente situações em que estaria se prendendo elementos, pessoas que se enquadrassem naquelas situações. Mas, a Constituição estava orientando o legislador a descrever condutas e possibilidades para que se decretasse a prisão naquelas situações, cujo intuito da prisão civil, principalmente, é compelir alguém a cumprir uma obrigação civil. Aqui citamos o devedor inescusável de alimento e o depositário infiel. Contudo, veja bem, no tocante ao depositário infiel, hoje já não é mais possível a prisão civil, porque veio a Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu artigo 7, descrever que, para o depositário infiel, não seria mais possível a prisão civil. Para o depositário infiel, não é mais possível a prisão civil. E por que isso, professor? Primeiro, a Convenção Americana de Direitos Humanos foi reconhecido o seu caráter de superlegalidade pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele teve a Convenção Americana de Direitos Humanos elevado ao caráter de superlegalidade por tratar sobre direitos humanos. Lembrando a vocês, convenções sobre direitos humanos, elas são recepcionadas como caráter de superlegalidade. Logo, elas estão acima da lei e estão abaixo da Constituição. Acima da lei e abaixo da Constituição. Por isso, o seu caráter de superlegalidade. Logo, a previsão legal do depositário infiel poder ser preso, agora é incompatível com a superlegalidade dada à Convenção Americana de Direitos Humanos. Por que não inconstitucionalidade? Porque a incompatibilidade não é com a Constituição. Há uma incompatibilidade com a Convenção. Não, se fosse com a Constituição, seria inconstitucionalidade. Então, hoje, só é possível a prisão civil do devedor inescusável de alimentos. Também, como subespécie de prisão extra-penal, tem a prisão militar. Os crimes propriamente militar são prisões extra-penais. As condutas de desobediência militar e tudo mais, são modalidades de prisões extra-penais. Agora, formas de prisão-pena. O que é prisão-pena? Prisão-pena nada mais é do que cumprimento de uma pena determinada por uma sentença penal condenatória. Contudo, há agora uma modificação de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas, antes disso, vamos à nossa primeira pergunta. A antecipação do cumprimento de pena contaria a presunção de inocência ou não-culpabilidade? Como eu apontei, o Supremo Tribunal Federal apontou em um julgamento de um habeas corpus que não contraria a presunção de inocência ou culpabilidade, tendo em vista que, no momento em que há um colegiado e que corroborou, confirmou, ratificou uma sentença penal condenatória e julgou esse recurso, estão pendentes aqui apenas recursos de natureza extraordinária. Recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF. Por essa razão, entende o Supremo Tribunal Federal que não irá atingir, não irá desrespeitar a presunção de inocência ou não-culpabilidade, tendo em vista que foi respeitado o devido processo legal, foi respeitada a ampla defesa no primeiro grau e, inclusive, a fase recursal, estando pendente apenas recursos de natureza extraordinária. No tocante, a prisão-pena, isso que temos que falar. Houve esse apontamento de entendimento. Hoje, é possível o cumprimento antecipado da pena através de um acórdão de segundo grau proferido por colegiado, através de um recurso proferido confirmando uma sentença penal condenatória. E isto não irá desrespeitar a presunção de inocência ou não-culpabilidade. No tocante, agora, as nossas prisões cautelares. O assunto mais importante relacionado aos temas da nossa semana. As prisões cautelares, elas são prisões que irão buscar trazer paz social e dar substrato, instrumentalidade, às investigações e também à ação penal. Irá dar substrato às investigações e à ação penal. A prisão cautelar tem o seu caráter claramente instrumental. E, para ela, nós temos três espécies de prisão cautelar. Primeiro, a prisão em flagrante. A prisão em flagrante, ela nada mais é do que a possibilidade de cercear a liberdade de locomoção de alguém que é pego em uma situação de flagrância. Ele é pego cometendo o crime. Ou, após cometê-lo, ele é perseguido. Ou, ainda, ele é encontrado com objetos e documentos que fazem presumir ser ele o autor daquele crime X. Logo, no flagrante, nós não precisamos de autorização judicial. Há uma discussão na doutrina sobre a natureza jurídica da prisão em flagrante. A doutrina vai trazer o questionamento se a prisão em flagrante tem natureza de medida pré-cautelar ou se a prisão em flagrante tem natureza cautelar. Predomina-se na doutrina majoritária nacional que a prisão em flagrante tem natureza de prisão cautelar. Logo, está no mesmo nível de instrumentalidade da prisão temporária e da prisão preventiva. É possível que você tenha claro a necessidade e possibilidade de prisão temporária dentro, antecipadamente, de uma prisão em flagrante que possa vir a ser convertida em uma decretação de prisão temporária desde que possível e necessária a sua decretação para as investigações. Mas, enquanto na prisão temporária e na prisão preventiva nós necessitamos claramente de uma determinação judicial para esse fim porque há reserva de jurisdição, na prisão em flagrante nós não precisamos de determinação judicial. Mas vocês não podem confundir prisão temporária, prisão preventiva, prisão em flagrante. Mas, acima de tudo, o que leva mais a erro é a prisão em flagrante e a lavratura do auto de prisão em flagrante. Sabemos que prender em flagrante, qualquer pessoa pode prender outro que se encontre em uma situação de flagrância. Qualquer pessoa. Há o flagrante facultativo de qualquer pessoa e o obrigatório das autoridades policiais e dos seus agentes. Logo, prender em flagrante é cercear ali a liberdade. Enquanto lavrar o auto de prisão em flagrante é ato privativo do delegado de polícia que ele irá lavrar aquele auto de prisão em flagrante, da prisão em flagrante anteriormente praticada e é uma forma, inclusive, de se iniciar um inquérito policial que poderá ter início através do próprio APF, como também de portaria. Interessante vocês terem essa diferenciação da prisão em flagrante em si e da lavratura do APF. Agora, no tocante à prisão preventiva e prisão temporária, temos alguns fatores importantes a serem discutidos. Primeiro lugar, a prisão preventiva, ela pode ser aplicada tanto na fase investigatória, que não se resume apenas a inquérito policial. Inquérito policial é uma espécie do gênero que é investigação para eliminar. Há outro dos métodos de investigação. O procedimento criminal presidido por membro do Ministério Público e já reconhecido pelo STF em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. É também modalidade de investigação a CPIs, comissões parlamentares de inquérito, e a CPMI's, comissões parlamentares mistas de inquérito, e outras espécies de investigação. Mas lembre, a prisão preventiva, ela poderá ser decretada tanto na fase investigativa, se presente os requisitos do 313 e 312 do Código de Processo Penal, como também na fase processual. E a prisão temporária, professor? Ela pode ser decretada em que fase? Em que momento? A prisão temporária, ela só pode ser decretada estritamente, exclusivamente na fase investigatória. Antes de continuarmos sobre esse tema, vamos à nossa segunda pergunta. É possível decretar ofício de prisão preventiva na fase investigatória? Excelente. Se é possível decretar a prisão preventiva de ofício, ex-ofício de ofício, na parte, no momento investigatório ainda, na parte investigativa, inquisitorial, no caso do inquérito, na CPI, na CPMI, no PIC, Procedimento Investigativo Criminal do Ministério Público. Interessante pergunta. No tocante a essa possibilidade ou não de decretação de prisão preventiva, há uma discussão, há uma divergência do entendimento do Superior Tribunal de Justiça com a doutrina. A doutrina entende que não posso decretar de ofício a prisão preventiva na parte investigatória, tendo em vista que isso vai violar o sistema acusatório. Agora, o Superior Tribunal de Justiça entende que sim, é possível a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, mesmo que na fase investigatória. Então, veja, para a doutrina, não é possível a decretação de ofício da prisão preventiva na parte investigatória. Mas, para o Superior Tribunal de Justiça, é possível decretação de ofício da prisão preventiva, mesmo que na parte investigatória. E a prisão temporária, professor? A prisão temporária, ela pode ser decretada de ofício, e ela é só na parte investigatória? Concernente à prisão temporária, não há discussão. Concernente à prisão temporária, não há debates. A prisão temporária não pode, jamais poderá, conforme o entendimento dos tribunais superiores e da doutrina, ser decretada de ofício. Prisão temporária não pode ser decretada de ofício. Logo, para a prisão temporária, eu tenho que ter um requerimento do membro do Ministério Público ou uma representação da autoridade policial. Verificaram claramente a primeira diferença. A prisão preventiva, para a doutrina, não pode ser decretada na parte inquisitorial, na parte investigatória. Para o STJ, é possível. A temporária, por sua vez, não pode ser decretada de ofício. Outra diferença. A prisão preventiva, ela é mais ampla, pode ser na parte investigatória, como pode ser na parte processual. A temporária, por sua vez, apenas na parte investigatória. A temporária, iremos descrever que ela tem prazos certos, tem prazos determinados para o seu cumprimento. Eu, como delegado de polícia, represento a autoridade judiciária pela decretação de prisão temporária, preenchido os requisitos que iremos descrever do fumo comixto de elite, fumaça do comestimento do delito e o perigo da liberdade, perigo da liberdade. Eu represento com fundamento nisso um alto agativo de crimes e eu vou ter um prazo certo. Logo, na prisão temporária, que só pode ser na fase investigatória, eu tenho um prazo certo. Terminou o prazo, não houve renovação, que só poderá ocorrer uma única vez, há a liberação do investigado. Essa liberação, professor, precisa de alvarar de soltura? Não. Na prisão temporária, cumpriu o prazo, o agente investigado, ele é posto imediatamente em liberdade. E na prisão preventiva? Na prisão preventiva, primeiro, represento pela prisão preventiva e essa prisão preventiva tem um prazo indeterminado enquanto durarem os seus motivos. E a ela, nós temos vários requisitos de obediência. A prisão preventiva, nós temos vários aspectos a serem aqui rememorados por vocês para que tenham uma compreensão acerca dessa subespécie de prisão cautelar. Primeiro lugar, a prisão preventiva, ela tem um prazo indeterminado. Ou seja, professor, quer dizer que ela tem que, ela pode perdurar indeterminadamente? Não, não é isso. A prisão preventiva, a ela se aplica analogicamente à duração razoável do processo. Logo, não é crível que alguém fique preso por mais de sete anos, como já apontou o Superior Tribunal de Justiça, como já apontou o STF em várias situações, não é crível, não é justo que essa pessoa fique presa cautelarmente, preventivamente por vários anos. Porque se naquele período não foram colhidos elementos informativos suficientes para a decretação, para a oferta de uma inicial acusatória, ou ainda para uma sentença penal coordenatória, ponha o investigado, o indiciado em liberdade pela razoável duração da prisão. Então, há julgados nacionais nesse sentido. A prisão preventiva em que, pese, não tem um prazo certo, determinado, tal qual tem a prisão temporária, que nos crimes comuns são de cinco dias, prorrogáveis uma única vez por igual período em caso de extrema e comprovado necessidade, ou seja, mais cinco dias, e nos casos hediondos equiparados, também aqui enquadrados, terrorismo, 30 mais 30 dias. Na preventiva, não. Eu tenho um prazo incerto, mas eu tenho que respeitar, analogicamente, a duração razoável do processo. há vários outros requisitos importantes da prisão preventiva. Há requisitos importantes da prisão preventiva, tais quais, a necessidade do quanto da pena se enquadrar para que eu possa decretar a prisão preventiva. O Código de Processo Penal vai trazer vários parâmetros que vocês vão ter que verificar para que a preventiva possa ser decretada. um deles é crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Veja, crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Logo, se a pena máxima for inferior a quatro anos, eu não posso decretar preventiva. Tem exceção? Tem exceção. Quando eu vou aplicar majorantes, qualificadoras, privilégios ou minorantes, e a pena máxima ficar, porque eu já sei o quanto será aumentado ou diminuído, ficar acima de quatro anos, eu poderei decretar a prisão preventiva. contudo, se a pena máxima superior não ficar superior a quatro anos, eu não poderei decretar a prisão preventiva. Professor, e as atenuantes? As atenuantes, elas não vão entrar no cálculo, porque vocês não sabem quanto vai ser diminuído. Então, veja, as atenuantes, elas não entram aqui no cúmputo. Se é crime doloso, você verifica que eu não posso aplicar a prisão preventiva, a decretação dessa subespécie de prisão cautelar, primeiro, nos crimes culposos, e segundo, nas contravenções. Então, veja, eu não aplico a prisão preventiva nos crimes culposos e nas contravenções. E eu só aplico a prisão preventiva nos crimes dolosos com pena superior a quatro anos. Professor, há casos em que a prisão preventiva ela será aplicada em crimes que não têm pena máxima superior a quatro anos? Há casos, sim. No tocante aos crimes relacionados à violência doméstica. Lembrando que o rol de violência doméstica agora ampliou. Hoje, pode ser sujeito passivo do crime do crime de violência doméstica. A mulher, a criança, o adolescente, o idoso, o enfermo, o deficiente físico e mental, houve uma ampliação do rol de quem pode sofrer a violência doméstica. Professor, e se a violência doméstica for culposa? Veja, não há violência doméstica culposa, porque é uma exigência específica do tipo penal que haja o dolo de praticar aquela violência direcionada a essas pessoas que eu acabei de citar. O dolo é condição específica da violência doméstica, é condição peculiar da violência doméstica. O dolo é necessário, então só há crimes de violência doméstica dolosos e eu posso decretar preventiva, mesmo que a pena do delito a máxima não seja superior a quatro anos. Lembrando que sempre, sempre, a prisão vai ser a última rácio, a prisão vai ser a última forma, vai ser a última conduta. Eu só vou aplicar as prisões quando se mostrar extremamente necessário ao caso concreto que eu aplique aquele cerceamento da liberdade. Se há outras medidas alternativas não prisionais, é crível. que se dê preferência. Professor, falando em medidas não prisionais aplicadas a pessoas que eu poderia, em tese, prender preventivamente, vamos à nossa próxima pergunta. caso o acusado não se identifique, ele poderá ser preso preventivamente? Interessante, caso o investigado não se identifique, ou aquele que está sendo apontado como que praticou algum delito não se identifique, ele poderá ser preso preventivamente? Sim, poderá. inclusive, a súmula do STJ, dizendo que aquele que atribuir a si falsa identidade, mesmo que justificando a autodefesa, ele pratica crime. logo, se eu sou preso preventivamente, por ausência de identificação civil, eu não me identifiquei, eu serei sim preso preventivamente. A diferença é, essa prisão, ela só irá ser mantida até o momento em que eu me identificar. Me identifiquei, cessou a necessidade daquela manutenção prisional. outro ponto importante para que vocês tenham a compreensão lato da matéria. Professor, eu estou com esses quatro anos superiores, pena máxima, superior a quatro anos na minha cabeça. Por que, professor, especificamente superior a quatro anos? Há alguma razão jurídica? Há uma razão jurídica pela harmonia do ordenamento. Vocês hão de rememorar que, no momento da condenação penal, se não houver outros motivos, e a pena máxima não ficar superior a quatro anos, irá haver a possibilidade do juízo converter uma prisão privativa de liberdade, uma pena privativa de liberdade, em restritiva de direitos, se também presentes os requisitos. Então, a previsão de pena máxima superior a quatro anos, nada mais é do que trazer harmonia, do que trazer coerência, congruência, concordância de uma prisão cautelar com todo o ordenamento jurídico nacional. tendo em vista que, se no momento da fixação da pena no final do processo, eu posso converter em restritivas de direito, por que eu vou cautelarmente prender alguém, manter alguém de forma cautelar no cárcere. Concordam comigo? Se eu não mantenho alguém preso através de uma sentença penal coordenatória, logo, eu não irei prendê-la cautelarmente. E é importante relembrarmos que, no tocante a essa pena máxima que estamos falando, ela poderá ser alterada pelas qualificadoras, majorantes, minorantes ou privilégios. Agora, se for agravante e atenuante, não haverá impacto na decretação ou não da preventiva, porque as agravantes e atenuantes, elas não fixam um quanto previamente. Agora, qualificadora, majorante e minorante ou privilégio, ela fixa antecipadamente já um quanto vai ser diminuído, o quanto vai ter a pena alterada, o quanto vai ser aumentado. já há uma previsão legal antecedente, então o juízo consegue verificar de pronto que, mesmo com aumento mínimo, mesmo com aquela pena alterada mínima, já irá superar os quatro anos. Ou mesmo que o agente tenha um privilégio X, seja ele aplicado a minorante X, mesmo que ela seja aplicada no mínimo, a pena máxima já vai ficar menos que quatro anos, então nesse caso eu não vou aplicar a preventiva. No caso anterior, da pena normalmente ser máxima inferior a quatro anos, mas com qualificadora majorante ficar superior, vai ser possível a decretação da prisão preventiva. Professor, e no caso dos reincidentes? Veja, no caso dos reincidentes, há alguns pontos a serem declinados, a serem explanados com vocês. Primeiro ponto, o conceito de reincidente é sensível e vocês precisam ter muito claro nas suas mentes o que é o reincidente. Reincidente é aquela pessoa que ainda não passou pelo período depurador de cinco anos após terminar o cumprimento da pena. No momento em que eu ainda não passei de cinco anos após o cumprimento da minha pena, eu ainda serei reincidente. Mas e se eu já tiver passado do período de cinco anos, eu não mais serei reincidente. No tocante a esse assunto, vocês vejam o primeiro ponto. Primeiro, a reincidência tem que ser específica. Para que seja decretada a prisão preventiva com base nesse inciso do 313, eu tenho que ser reincidente em crime doloso e nesse ponto não importará o quanto da pena. Anote isso. Para o reincidente específico e tem que ser em crime doloso, logo, se o meu crime anterior for culposo ou for uma contravenção, eu não sou reincidente específico. Então, terá que respeitar o tocante a regra da pena máxima superior a quatro anos. Agora, se eu ainda não passei pelo período depurador de cinco anos e eu ainda sou um reincidente e sim reincidente específico em um outro crime doloso, a mim poderá ser decretada uma prisão preventiva, sem que nesse momento respeite-se o quanto da pena máxima desse meu crime atual, trazendo aqui a baila os fatores de política criminal. Eu não mereço o mesmo privilégio que teria e a mesma proteção que teria alguém que é primário e não eu, reincidente doloso em um crime específico. A mim, reincidente doloso, eu não vou ter que ter uma pena máxima atual do crime que eu pratiquei atualmente superior a quatro anos. Inclusive, houve uma discussão acerca da constitucionalidade desse inciso e o STF já apontou constitucional. O STF apontou que é constitucional o não respeito a este inciso que eu posso sim aplicar a prisão preventiva mesmo que o crime atual, desde que eu seja em sete doloso e que o crime atual não supere pena máxima superior a quatro anos. Entendeu o STF como constitucional esse inciso. Agora, vocês vejam, primeiro lugar, nas espécies de prisão, na prisão extra-penal, civil e militar, e elas, a civil, tem que ter o que? O objetivo de compelir alguém a cumprir uma obrigação civil. Foi afastada a prisão do depositário infiel à luz do artigo 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Hoje, só é possível a prisão civil do devedor inexcusável de alimentos. É possível também a prisão extra-penal de alguém que comete um militar que comete crimes propriamente militares. E também, nós falamos que o STF apontou em um julgado através de um habeas corpus que não viola a presunção de inocência, não viola a presunção de não-culpabilidade, o cumprimento antecipado da pena de alguém que teve ratificado por um tribunal uma sentença condenatória. e o tribunal julgou através de um colegiado condenando novamente. Então, já recolha ao cárcere e não viola o princípio da presunção de inocência porque estão passíveis apenas de julgamento o que? Recursos extraordinários e especial para o Superior Tribunal Justiça e extraordinário para o STF. Demos o conceito do que é prisão, cerceamento da liberdade de alguém que é pego em flagrante delito, ou seja, cometendo um crime, acabou de cometer e foi perseguido ou foi pego com objetos que levam a crescer ele quem praticou aquele delito. Descrevemos um pouco acerca da prisão temporária, como é que eu vou aplicar a prisão temporária em qual fase? Vimos que prisão temporária ela só é aplicada no momento da investigação preliminar, respeitado alguns requisitos, o perículo libertatis, perículo da liberdade e o fumus comixi delicti, fumaça do cometimento de um delito X, especificado previamente em um rol taxativo. Vimos também que não é possível decretação de prisão temporária de ofício pelo juízo, tendo em vista que viola o sistema acusatório porque o juiz não pode atuar na investigação preliminar sem a estimulação dos agentes que irão atuar nessa fase, que é a autoridade policial, o membro do Ministério Público, a autoridade policial representando pela necessidade de prisão temporária e o membro do Ministério Público requerendo pela prisão temporária. Verificamos que a prisão temporária ela não pode ser decretada de ofício na fase investigatória conforme entendimento da doutrina. Contudo, apontamos também que para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, é possível a decretação da prisão preventiva, mesmo que na fase investigatória. e a prisão preventiva, é possível sua decretação de ofício durante o processo? Sim, aí é uniforme a jurisprudência e a doutrina, para a jurisprudência e para a doutrina, dentro do processo o juízo pode decretar de ofício a prisão preventiva. Verificamos que a prisão preventiva só poderá ser decretada em crimes dolosos. Logo, não é possível decretação de prisão preventiva em crimes culposos e contravenções. Verificamos também que eu só posso decretar prisão preventiva quando a pena máxima for superior a quatro anos. Ressalvado o reincidente específico em crime doloso, ressalvado os crimes de violência doméstica e ressalvado também quando aplicando qualificadora majorante ou minorante a pena máxima superior ela ultrapasse quatro anos possibilitando a decretação ou na aplicação de minorantes privilégios ela cai a máxima de quatro anos impossibilitando aqui a decretação da prisão preventiva. Vamos agora passar para vocês o número de alguns julgados e as súmulas que deram respaldo a nossa explanação para que vocês possam ter uma compreensão precisa do conteúdo de cada julgado e das súmulas aqui apontadas. Primeiro vejam o recurso extraordinário 466 343 do Supremo Tribunal Federal foi o recurso que reconheceu o caráter de supra-legalidade à Convenção Americana de Direitos Humanos. Acerca da impossibilidade de prisão civil do depositário infiel temos a súmula vinculante 25 que descreve é ilícita a prisão civil do depositário infiel qualquer que seja a modalidade de depósito. Ainda o STJ na súmula 419 assevera descabe a prisão civil do depositário infiel. Nesse sentido também temos o que dispõe o código de processo penal que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente em decorrência de sentença penal transitada em julgado. Esse é o artigo 283. Contudo, apontamos que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus 126.292 descreveu descreveu e assegurou que é possível o cumprimento provisório através de um acórdão coordenatório proferido em um segundo grau corroborando ratificando uma sentença penal coordenatória não vai violar porque já foi respeitada durante o processo o devido processo legal a ampla defesa o contraditório então nesse sentido estando apenas pendentes recursos de natureza extraordinária especial para o Supremo Tribunal de Justiça e extraordinário para o Supremo Tribunal Federal não há nenhuma violação então verifique habeas corpus 126.292 do Supremo Tribunal Federal uma ressalva para que vocês tenham claramente e tenham essa compreensão de como está funcionando agora e o entendimento da nossa Corte Suprema nossa Corte Máxima outro ponto importante para que vocês tenham atenção é acerca do julgamento do período depurador e se há ou não inconstitucionalidade quando eu aplico a prisão preventiva em um crime doloso através da reincidência mesmo a pena máxima não sendo superior a quatro anos no recurso extraordinário 453 mil oriundo do Rio Grande do Sul o ministro Marco Aurélio descreveu claramente que não apenas essa reincidência poderá ser uma situação que vai agravar a pena mas também pode dar um obstáculo a concessão de vários benefícios sem que primeiro isso configure bis em idem e segundo ele reconheceu claramente através de julgamento plenário a constitucionalidade do artigo 313 inciso terceiro do Código de Processo Penal logo é possível sim eu aplicar a prisão preventiva alguém reincidente em crime dooso mesmo que a pena superior não seja maior que quatro a pena máxima não seja maior que quatro anos não configurando bis em idem e servindo a reincidência tanto como uma forma que vai agravar a pena como uma forma que vai obsticularizar alguns benefícios tal qual a não decretação de prisão preventiva outro ponto importante para que vocês tenham claro o artigo 64 o artigo 64 do Código de Processo Penal ele vai estar descrevendo que não prevalece condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver ocorrido o período de tempo de cinco anos cinco anos é o período depurador prática do crime anterior com o posterior não tenha passado cinco anos cinco anos computado o que? período de prova da suspensão ou livramento condicional se não ocorrer a revogação pratiquei um crime cumpri a pena desse crime terminou o cumprimento? cinco anos se pratiquei outro crime aqui eu vou computar o tempo do livramento condicional e o período de prova tudo bem? então veja nesse período é o período depurador artigo 64 e o último ponto anotem a súmula 522 do STJ do superior tribunal de justiça agora não é possível atribuir falsa identidade mesmo com alegação de autodefesa logo não se aplica o princípio do Nemo Teneto ou se detergere aviso de Miranda do direito norte-americano eu não vou poder alegar a autodefesa a impossibilidade de produzir provas contra mim mesmo com o princípio fundamental do direito constitucional alegando o que? atribuição de falsa identidade súmula 522 do superior tribunal de justiça iniciaremos nossa terceira aula falando sobre estritamente prisões temporárias a nossa quarta aula iremos escrever prisão temporária relacionada a lei anti-terrorismo em nossa quarta aula iremos trazer várias atualizações para vocês e os principais pontos para que vocês tenham atenção na lei anti-terrorismo na prática um grande abraço e até logo ficou com dúvidas? então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar